Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, ó, tamo aqui em Pau dos Ferros, quase saindo Feliz aqui que vamos fazer três viagens só hoje Ó, tamo ali, ali tá a biruta, ali tá a pista ali na frente Tamo saindo aqui do hangar Hoje, como eu falei até num short aí, a gente vai sair de Pau dos Ferros Vou ir pra Mossoró pegar minha esposa lá, vou trazer ela aqui pra Pau dos Ferros Vou deixar ela aqui e vou já decolar novamente pra Mossoró Então vou ir em Mossoró, voltar e vou ir em Mossoró de novo pra me ficar lá pra trabalhar E ela tá em Mossoró, eu vou trazê-la pra cá Então vocês já vão ter aí três viagens e a gente tá muito feliz aqui Fora as viagens que a gente já faz no trabalho, né, pra trabalhar Aí surge essas viagens assim também, final de semana Então no trabalho eu viajo um dia sim, dois dias não Então a cada três dias no máximo eu tô voando E final de semana às vezes a gente voa até seis horas num final de semana só Que às vezes eu faço esse mesmo itinerário, Natal Mossoró Ou Natal Pau dos Ferros Acompanha aí então, vou colocar aqui pra vocês Ó, colocamos aqui um horizonte artificial provisório, né Super indico, muito bacana Esse horizonte sim, ele é bem preciso Enquanto não chega o nosso da manutenção, né Deixa eu colocar vocês aqui E vamos lá Deixa eu pegar o espelhinho aqui, ó Pra ver se tá gravando aqui direitinho Tá Tá um pouquinho quente aqui, pessoal Por isso que eu tô suando aqui Só um minutinho que eu já coloco aqui o rádio pra vocês E aí Vamos lá. Vamos lá. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estamos então saindo de Pau dos Ferros. Já vou começar a taxiar aqui porque o motor agradece. Vamos para a Sierra Bravo, Mike Sierra e a Mossoró. Já já eu ligo tudo aqui para vocês. Olha pessoal, um detalhe que o pessoal falou que às vezes a fone fica baixa é assim. Estou falando com vocês, está bem aí, né? Aí quando eu falo com a rádio, com a torre, com o controle, com a frequência livre, automaticamente o som, a tecnologia do fone de ouvido, ele abaixa a minha voz. Aqui, ó, eu coloco o volume da voz, né? Vou colocar aqui no máximo. Aí vocês estão ouvindo bem aí, eu acho. Mas quando eu falo na fone, eu vou falar na fone e a frequência livre. Vocês vão ouvir, mas mais baixo um pouquinho. Não tem como eu evitar, entendeu? Porque é uma tecnologia do fone. Aí você viu que fica bem mais baixo, né? Mas eu acho que vai dar para vocês ouvirem que eu aumentei aqui e deixei no máximo, tá bom? Vamos fechar aqui, conferindo portas, comandos livres e correspondentes. Auto. Magneto esquerdo, ambos. Magneto direito, ambos. Ok. Horizonte, ok. E eu vou ligar para vocês. Aqui não vai aguentar muito porque falta batendo nele. Vamos lá, pessoal. Frequência livre, papai uniforme, joelimo uniforme, está ingressando na pista de Sierra Sierra, Aquilo, Juliette, cabeceira 1,0 para decolar. Acredito que não tenha ninguém. Vamos colocar aqui o óculos. Escuro, que está muito claro. Bem bonito aqui em pau dos ferros. Estamos ingressando aqui. Estamos com um tanque full. Tanque full, avião mais pesado. Ele se comporta diferente, pessoal. O avião mais leve. Ambos, seletor aberto. Fechado, bomba, dois. Transponder em alt. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Flat 25 para vocês verem a decolagem. Vamos com Deus. Potência plena. Nossa, com 25. Ele decola com 60 milhas. Dá para vocês terem uma ideia. Vou dar uma passadinha aqui na... E aí? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Está tendo um evento pessoal muito bacana aqui de bike, parabenizar aí a todos os organizadores né, o bike é muito saudável, só tem que tomar cuidado em alguns lugares que é perigoso andar né, mas já acabou, estamos passando aqui em cima do posto de Jean, que é o BR-405, o pessoal já foi, mas foi muito bacana, eu passei aqui mais cedo, aí estava olhando eles, então vamos pegar nossa rota agora, eu passei aqui só para dar uma olhadinha, rota para Mossoró, bem bonita aqui a cidade, deixa eu pegar vocês aqui, opa, caiu aqui, aqui aqui é pal dos férias pessoal, bem bonito aqui né, pal dos férias e aí e aí e aí vamos colocar aqui para vocês decolando aqui de pal dos ferros, nós estamos em subida, vamos para 11.500 pés, nível 1, 1, 5 tudo tranquilo aqui, tá uma bomba, luz, tá tudo verdinho bem, sobre a minha carteira pessoal, eu tinha falado para vocês, a carteira de, aqui eu tenho a piloto privado, PP ela não é igual assim, não é igual carro assim, que você tira a carteira, e você ganha lá 10 anos, e quando você vai renovar, eles não te testam novamente, para ver se você está bem com o carro, ou se você tirou a carteira, e você nunca mais andou de carro, você passou 10 anos sem andar de carro, eles só testam, eles só testam a visão e o seu psicotécnico né, que é aquele teste psicológico né, já na aviação é diferente, você tira a carteira de piloto privado, e depois de dois anos a sua carteira já não vale mais, você tem que rechecar, que se chama, você vai ter que fazer uma nova prova prática, é, para saber se você está tudo ok, se você sabe ainda dos conceitos, porque as vezes acontece de uma pessoa tirar uma carteira, e depois nunca mais voar, voar com o avião da escola, e depois não voar nunca mais, então, é, aí tem esse recheque a cada dois anos, o meu, como já tinha passado, na realidade, coincidiu bem direitinho, no dia que venceu, eu fiz a prova novamente, aí eu fiz lá na Fly Natal, que é a nossa vizinha lá em Natal, é uma escola de aviação, é a mesma que eu tirei a carteira de PP, e aí fiz o recheque, né, aí você faz o recheque, você passando na prova prática, a escola envia a informação para a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e aí ela revalida a sua carteira por mais, só dois anos, e assim a cada dois anos, você tem que ficar fazendo isso, além disso, você tem que fazer também o CMA, que é uma, uma inspeção de saúde sua, no meu caso, é dependente da idade, no meu caso, o CMA é de 5 em 5 anos, então a minha carteira venceu agora em 2 anos, depois vai vencer mais 2 anos, e aí depois, um ano depois, quando completar 5, aí eu tenho que fazer de novo o CMA, que é a inspeção de saúde, né, aí, nessa de saúde, o que eu tive que fazer? Exame de sangue, exame de eletrocardiograma, exame de esteira, fazer uma corrida na esteira, para ver até quanto eu aguento na esteira, é, exame de raio-x de tórax, exame da visão, para ver se você está vendo bem, exame do ouvido, para ver se você está escutando bem, a audiometria, é um exame que normalmente os otorrinos fazem, audiometria, é, pelo que eu lembrei é isso, eu fiz em Recife, não tinha em Capal fazendo, parece que agora tem uma médica fazendo lá, e tem também em Fortaleza, em Catuleve, eu acho que ali, por ali tem, então é, você tem que procurar esses lugares que fazem esse CMA, isso também é dependente da sua idade, e dependente também da sua carteira, se for uma carteira de PC, já é outra exigência, às vezes tem uma inspeção de saúde primeira classe, que aí você é mais exigência ainda, se você tiver menos idade que eu, talvez a sua carteira vale mais, eu não sei, eu não tenho certeza, eu sei que você, se tiver mais idade que eu, a sua carteira, a sua inspeção de saúde vale menos, por exemplo, tem piloto que tem que fazer a cada ano, a cada seis meses, eu tenho que fazer a cada cinco anos, eu tenho 42 anos, então quem tem menos, eu não sei, mas talvez até a sua carteira dure mais a inspeção de saúde, de, sei lá, talvez sete anos, então é isso pessoal, a carteira, tem que tirar a carteira e, e ficar rechecando a cada dois anos, qual é o valor desse recheque? de dois mil cento e cinquenta reais, para você rechecar, para você fazer essa, essa prova de novo. A gente faz em qual avião? A gente faz no avião Cessna, um cinco zero eu fiz, eu botei, eu botei só uma foto aí no YouTube, eu não filmei, porque às vezes tem um professor que não gosta que filma, aí eu preferi não filmar a prova, né, eu não sei se pode, se não pode, aí eu não quis me, a gente já tem tanto conteúdo aqui, né, no nosso, e lá na escola, no recheque, eu não quis filmar não. Depois eu vou filmar a escola com vocês, conversar com os comandantes lá, muito bacanas, os comandantes tem mais de oito, para você ter uma ideia, os comandantes que tem menos horas lá, tem oito mil horas de voo, para você ter ideia. Então comandantes, eu acho que quase todos militares da força aérea, já pilotaram caça, tem comandantes também que pilotam na Gol, companhia aérea, então é bem bacana a escola. Vamos falar aqui com a frequência livre, aí a gente vai falar da nossa posição, né, estamos aqui no Través de Porto Alegre, estamos em subida, em ascensão, para 11.500 pés, para o nível 1, 1, 1, 5, procedente de Pau de Céu, né, CSA Aquilo Juliette, destino Moussoros, Sierra Bravo Mike Sierra. A gente está estimando pousar lá duas da tarde, deixa eu ver aqui quanto o aplicativo vai falar. E aí, você coloca aqui o destino, Sierra Bravo Mike Sierra. Aí ele já te dá tudo mastigado aqui, bem diferente de antigamente, né. Já dá a ser estimado de pouso, tudo. É... Vou colocar no Next Atlas aqui também. Next Atlas, só vou inverter aqui. Pronto. Partida CSA Aquilo Juliette, destino Sierra Bravo Mike Sierra. O pessoal estava perguntando se vai ter destinos novos. Vai, pessoal, tem... Tem um planejamento de uma viagem grande... Grande para Minas Gerais e duas viagens surpresas para vocês. Vocês só vão saber mais para frente. Aqui é o meu trabalho, né. E essas viagens maiores, normalmente, é para ver família ou... Ou... Para... Para... Em algum evento. Então, vocês vão ver aí. Mas essas duas viagens surpresas, bacana, viu. Aguardem. Nós... Eu ainda conheço. O que você tem que ser até aquilo que é pequeno, que é a Brava, mais terra, vai tomar o ponto de São Toró, Bom pessoal, passando aqui por, por, através de Porto Alegre, Aqui é uma pequena nuvem de chuva, De olho nos parâmetros, olha como está friozinho, bem bacana, bem gostoso, segurar a nuvem aqui ó, Uau, bacana, Aqui é uma nuvem pequena, A gente vai subir ela, vamos passar para o nível 1, 1, 5, Às vezes quando a gente passa a nuvem assim pessoal, a gente consegue ver, Embaixo né, o, lá em baixo, o, 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 o terreno assim né, Estamos em subida 5.100 pés Olha que coisa linda Vai aparecer aí pra vocês Uau Bacana, né Aqui a gente vai acompanhando O horizonte Bem bacaninha Ele é bem sensível Olha que cirros bacana Lá em cima, essas nuvens Tipo um risco assim Se alguém perguntar Do horizonte que a gente está usando Provisoriamente aqui É o horizonte Bem bacana Ajuda muito Eu Baixei Me telefone IOS Eu não sei se Android tem Mas deve ter também Esse, lembraram pessoal Um dos piores horários Para se voar Esse horário É um horário Da tarde assim É um horário quente Dá mais turbulência Mas mesmo assim Você vê como é bacana Como é tranquilo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 6.200 pés pessoal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 6.700 pés pessoal Estamos em subida, 86 nós de GS de subida, que é ground speed. Eu vou falando pessoal, em milhas, em nós, aí vocês precisam já ir se acostumando, porque a gente não fala muito quilômetro na aviação, aí fica complexo assim, devo ficar convertendo o tempo todo. Mas só em regra geral, pra vocês saberem, a gente decola e pulsa com mais ou menos 120 km por hora e a gente tem um cruzeiro de praticamente 200 km por hora. Às vezes passa um pouco na descida e é menor na subida, mas o cruzeiro é uns 200. Mas como vocês gostam da aviação, aí vocês já tem que ir se acostumando com as medidas da aviação, que é nossa, milhas, milhas náuticas, né? A gente não fala muito quilômetros, e acaba que com o tempo sua cabeça vai se organizando e vai sabendo com isso, ah, 70 milhas, 76 milhas, quanto que é? É mais ou menos um moçaropal dos ferros, que dá 150 quilômetros, mais ou menos, por aí. Mas a sua cabeça já vai entendendo mais do jeito das milhas, né? Os pés também, a gente fala altitude pouco, a gente fala em metros, é mais em pés, né? 5 mil pés, 10 mil pés, cada mil pés é 300 metros, mas a gente não fica falando uns, ah, eu tô a 600 metros, eu tô a 2 quilômetros acima do solo. Aí você já vai organizar na sua cabeça pra ir sabendo em pés. É porque é assim, por exemplo, quando você fala uma TV, você não fala uma TV, ah, a TV tem quantos metros, tantos centímetros. Você já organizou essa cabeça, você sabe mais ou menos quanto é uma TV de 43 polegadas, ou 70 polegadas. Mas na realidade, podia medir também ali por metro, né? Centímetros. Então a gente aqui é do mesmo jeito. É, eu sei que a gente usa a medida pra carro, quilômetro, quilômetro por hora, quilômetro, mas na aviação é milhas, é nós, é pés, é essas outras medidas. Mas é só você colocar no Google, converter, aí você vai ver que, é, uma milha, ela tem 1.852 quilômetros. Se você não quiser multiplicar, você coloca só lá na conversão e bota lá, né? A cada mil pés tem 300 metros. Um galão de combustível na aviação, um galão é 3.780 litros. É igual, as nossas medidas são muito, são muito referentes às medidas da América, né? As medidas americanas. Então lá, quando você abastece um carro lá, você coloca o galão. Galão é um ponto, é, 3, é, 3 pontos, 780 litros. Então, e você vai se acostumando assim. Falando assim, convertendo assim, até a gente se confunde, às vezes. É porque tá tão acostumado a falar de um jeito, aí quando a gente vai tentando converter, a gente erra aqui também, viu, pessoal? Nem sei se eu falei todas corretas aí. Oito mil e trezentos pés. A gente não sabe. Já estamos assinando a camada, mas a camada não tá fechada, né? Tá tranquilo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. A gente vai subindo assim, ó. Mais ou menos 70 nós. Essa parte de dentro é o nós. E essa parte de fora são as milhas. Então, no 80 aqui, tá marcando 80 milhas. Ou 70 nós. Ele como se, entre aspas, convertesse já pra você, né? 80 milhas, 70 nós. Então, a gente tá numa subida. Aqui, ó. Uns trezentos pés, duzentos pés por minuto. Oito mil e... Oito mil e quinhentos pés. Ó. Você vê no horizonte aqui também. Ele marca, ó. Velocidade. Marca a subida, né? Que marca a nossa proa. Proa magnética. A nossa razão de subida. O climb. Rotação. Estamos com quase 5 mil rotações por minuto. Manifold press, 21. E o transponder, você coloca em 2000, quando você não tá em área controlada. Aqui ele fala seu nível, ó. 087, que você tá. Aqui a frequência, a gente tá 1, 2, 3, decimal, 4, 5, que é a frequência livre. E aqui o GPS. É o pessoal, ó. Até um tempo, que não tem medo de perder. Você vai seguindo essa setinha aqui, ó. E ele fala que você tem 35 minutos de Mossoró, 44 milhas. Ao próximo destino, ó. Se abra, vai que se abra, tá já setado pra Mossoró. 78 nós. Estamos em subida aqui. E esse aqui, Depane, a gente tem esse aqui. E esse aplicativo aqui, Depane, a gente tem outro aqui. E esse outro, Depane, a gente tem também a experiência, né. De ter voado tanto tempo aqui em Mossoró, Pau de Serra, Pau de Serra, Mossoró. É uma... É uma... É uma rota conhecida por nós. Também tem uns cálculos que você faz. Você vendo a sua velocidade, tempo, marcando os pontos de referência. E aí você não se perde também, não. Ó, aqui os parâmetros do motor, também subida, viu. Ó, tá tudo verde, os dois CHT. Aqui a bomba de combustível, tá ali. Na subida ela cai um pouquinho, mas tá no verde também. Temperatura e pressão do óleo verde. Aqui o voltímetro verde. Então tá tudo ok. Colocando vocês aqui. 9.100 pés. Pessoal, aqui é uma paz. Vocês não acreditam. Ó, não tem ninguém falando. Parece que não tem ninguém voando. Mas você tem que reportar na frequência livre pra ver se... Se não tem ninguém por aqui. Então eu vou falar aqui. Vocês acompanhem aí, ó. Eu tô no prazer aqui de Apudi. Tá bom. Tá vendo, pessoal? Falei. Onde eu tô, né? A altitude, a minha proa, de onde eu vim, pra onde eu vou. E eu chamar de pouso lá. Porque às vezes tem alguém por lá que vai pousar. Ele já sabe os minutos que eu vou pousar. Aqui não nivelamos ainda, então você tem que falar que tá na presente. Tá a altitude que você tá na presente, né? E aí você vai nivelar em tal qual nível que você vai ficar, né? Lembrando, então, que eu vou pegar a minha esposa ali em Mossoró. A gente volta pra Pau dos Ferros agora mesmo. E depois volta pra Mossoró agora mesmo. Estamos com o tanque full. Tanque full, dá pra ir, voltar e ir de novo. Tranquilo e ainda sobra muita gasolina. E aí você vai me dar uma esposa ali em Mossoró. Amém. 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 Música 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 Já passamos a Pudir pessoal, olha como está bonito ali em frente, mais nuvens em Mossoró, mas está tranquilo ali, você olhando assim parece que está tomado assim de novo e nem está colado que a gente disse que você não vai conseguir passar visual, mas é só você olhar por baixo das nuvens. Se você ver só algumas sombras, significa que está aberto lá na frente. Se você ver uma sombra total, completa, significa que está fechado lá na frente. Então isso é importante, porque aqui olhando e vocês olhando, parece que estão as nuvens todas coladas. E aí você vai ter problema para descer, porque lá em Mossoró são prédios, o aeroporto é... O aeroporto vai ingressar na perna do vento da Runo 3 do Catulé. Você é um avião lá em Catulé, que é em Fortaleza, pessoal. Aí você vai ter dificuldade, se estiver tudo colado assim, você está voando visual, aí você vai acabar ficando instrumento, e não pode. Aí, você olhando por baixo das nuvens, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Está vendo ali embaixo das nuvens? Você vê que tem sombra e sol, sombra e sol, sombra e sol. Significa que lá na frente está aberto. Se você olhar por cima das nuvens, parece que está tudo fechado. Entendeu? Entendeu? Isso é um... Você vai pegando essa experiência e de novo vai vendo isso. Então é muito importante para o aviador que está chegando no local, e tem um monte de nuvem como está aí, aí para ele saber se lá na frente está... está aberto. E você, no alto aqui, você acha que está fechado. É uma das coisas, né? Mas a gente usa várias técnicas para saber que lá está aberto também, embora os... Vai virar a base para a ONU 3 do Cato Neve, o Vitoral Tano Beber. Fora os aplicativos que ajudam bastante. Pode também ligar para uma pessoa que está lá na cidade. Olha, o liquidão está aqui, pessoal. Está full aqui, olha. Você nem vê a pontinha de ar aqui, porque não tem, né? Está tanque cheio. Nossa, vou fechar aqui agora que está frio, viu? 10.800 pés. Estamos quase nivelando aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Nome, subindo, descendo, nivelando, bem sensível. Estamos aqui, chegamos em Governador, aqui também aparecendo, Governador Dixepte Rosado. E ali em Mossoró, uma nuvem passando aqui, que bacana, sensação de velocidade. E aí, cadê você, Governador? Você vem aqui? Ah, tá bem aqui, ó. Tá bem aqui embaixo, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Ah. Aí, ó. Governador aí, ó, que cercou essa água. Estamos muito alto, pessoal. Aí, às vezes, não dá pra ver tão bem, mas eu acho que deu pra ver. Vamos reportar a nossa descida aqui. Vamos ver. A cidade de Lisboa, onde eu vou fazer o raro, ouro da chuva, a cidade de Lisboa, o lado da rua, a cidade de Lisboa, o que eu vou fazer o raro? a gente vai fazer uma jovem do 4,3 e 2,4. Aqui é o deus, que é o seu carro, que é o carro, com muito tempo. No inglês, acho que sozinho, mas até o quarto da rua, o nome da Covid-19, o que aconteceu com a cidade, Coordenação na frequência livre, o mapa uniforme Mike e Juliette Quilo decolou de Montsoró para Thibau Agora estimando mais 5 minutos para ingresso no circuito de tráfego em Thibau Algum aeronave para coordenar com Mike e Juliette Quilo Fala comandante Show de bola comandante, bom voo aí para você, tá? É, tomar cuidado ali no pátio, estão passando um asfalto ali bem em frente ao agar, tá bem ruim de passar, viu? Isso, isso, exatamente, só tomar cuidado que tem uns cones lá Fala aí, comandante Fala aí, comandante Fala aí 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 Fala aí